Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Esse aqui é mais um conteúdo da playlist Minha Cirurgia Ortognática. O link dessa playlist que tem aqui no meu canal, né, tá aqui embaixo na descrição pra que depois desse vídeo você possa conferir tantos outros vídeos relacionados. Nesse aqui de agora, eu vou falar sobre o uso do nebulizador no pós-operatório. Então, se você já quiser saber mais, né, antes deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo pra mim, porque isso é muito importante, e se inscreva no canal se você ainda não faz parte. Aqui abaixo você encontra um botão vermelho escrito inscrever-se e do lado tem um sino. Clique no sininho que vai abrir uma pequena janela com algumas opções, selecione a opção todas pra que assim você possa receber um aviso toda vez que eu postar um novo conteúdo. Lembrando que eu sou nutricionista, então aqui no canal você vai ter muitas dicas de saúde e bem-estar. Uma vez ou outra eu posto também vídeos, né, de assuntos diferentes como relacionados, né, a minha experiência, né, relatos pessoais da cirurgia ortognática. Então, como eu sei que muito, né, se busca sobre materiais, itens necessários para se comprar, por exemplo, para o pós-operatório, então esse vídeo entra como essa utilidade, né, de eu compartilhar informação nesse sentido. Porque se você faz uma cirurgia, ou vai fazer, né, você já tem que ter em mente isso, né, de o que eu vou precisar para o pós-operatório. Naturalmente, o profissional, né, ou cirurgião, ou a cirurgiã, já vai te passar provavelmente, né, uma listinha de recomendações do que você precisa comprar. Não só de medicamentos, então, tanto dos medicamentos, quanto de outros itens, né, acessórios que você possa ter a necessidade de usar. E, naturalmente, o próprio nebulizador vai entrar como uma indicação. Não sei se é uma recomendação de regra. Acredito que é mais um intuito de, literalmente, ajudar o pós-operatório, né, facilitar a boa recuperação, o bem-estar do pós-operatório. Então, é aquilo. Talvez não seja uma regra, mas, provavelmente, né, você vai ter a indicação. Se você, por acaso, não tiver a indicação do nebulizador, pergunte, olha, eu ouvi falar que o nebulizador seria interessante. Posso usar? Se sim, como você me recomenda que eu use? É importante que você sempre faça as orientações do profissional que te acompanha. E, qualquer dúvida, pergunte ao profissional que te acompanha como proceder para você fazer, realmente, tudo com a devida orientação profissional. Então, no meu caso, eu tive uma listinha, né, de algumas informações, né, então eu tive, eu tenho até hoje esse papel aqui, relacionadas a questões do pós-operatório. E tem um item aqui que é sobre a nebulização. Já estou aqui com o papel separado, daqui a pouco eu vou ler, né, para vocês entenderem, tá, Henrique, o porquê que você usou. Então, daqui a pouco eu vou ler. Mas antes eu só vou mostrar, né, o nebulizador. Lembrando, tá, gente, que o que eu estou mostrando aqui, né, não significa que seja a marca, a melhor marca, não tem nada a ver. Eu comprei, na época, um nebulizador qualquer, né, gente. Acho que isso aí, né, em farmácia você encontra facilmente. E eu tenho até hoje e funciona, porque recentemente eu usei e estava funcionando. Bom, basicamente, né, se você aí já viu algum nebulizador ou já usou alguma vez na vida, não vai ser nenhuma surpresa, mas eu vou tirar aqui um pouquinho só para mostrar, né. Então, basicamente, né, essa parte aqui, ó, vem para cá. Por aqui vai sair, tipo, aquela fumacinha, né. Que aí, então, isso vai ter o efeito, né, nessa região aqui do nariz, nessa região nasal. Que efeito é esse? Eu vou falar um pouco mais daqui a pouco. Tem que ler o manual, inclusive, para você saber, né, como proceder em relação à questão de higienização, né, porque você vai usar algumas vezes, né, ou várias vezes. Então, não dá para ficar usando e guarda molhado e depois usa da mesma forma. Tem que ter os cuidados. Então, siga as orientações do manual do fabricante. Enfim, tem aqui o suportezinho, né, que está aqui no plástico. Está aqui. Aqui dentro, né, nesse caso, né, eu tinha que colocar um copinho aqui como esse. Tem vários que vêm dentro, né, tipo assim, se precisar descartar, aí tem outro. Então, esse copinho eu colocava aqui. Antes eu tinha que colocar um pouco de água, né, nessa parte vermelha aqui. Aí eu colocava isso daqui já com o soro fisiológico. Aí eu colocava, ligava na tomada e tem também aqui, né, tinha a opção de eu ajustar a intensidade. Ou seja, nessa opção aqui, né, não sei se todos os nebulizadores funcionam igual. Eu estou mostrando como esse aqui funciona. Eu tinha como colocar para a fumacinha sair mais lentamente ou mais rapidamente. E a depender da intensidade, a duração poderia ser diferente, né. Então, por exemplo, chegou uma hora que o soro fisiológico vai ser consumido. Então, aquela fumacinha deixa de existir, entende? Então, às vezes poderia durar mais tempo ou menos tempo. E aí eu ia ajustando de acordo com o que fosse necessário. Então, basicamente, né, a nebulização, enfim, eu dei só uma amostra aqui, né. Só para caso aí, né, se você nunca viu. Mas eu acho difícil, né, alguém nunca ter visto um nebulizador. E basicamente é isso. Você pode ficar sentado ou apoiado, né, deitado, inclinado com isso daqui. E é isso. Agora, quanto à questão da necessidade, da utilidade disso, eu vou ler, né. Mas antes eu estava aqui tentando relembrar, né. Nossa, mas para que será que eu usava isso? Bom, pensa comigo. Se isso, né, o soro fisiológico, enfim, a gente imagina o quê, né? Qual é a utilidade? Provavelmente para poder lubrificar essa região. Imagino eu, né. E aí agora é uma inferência minha, né. Mas eu acho que tem um pouco de lógica. Como existe toda uma questão do inchaço, do edema no pós-operatório, isso já pode dificultar a respiração, que na verdade isso de fato aconteceu, né. E provavelmente acontece, bem comum, né. A questão de dificuldade de respirar pelo nariz. Então, como isso já é uma coisa comum, prevista que vai acontecer, eu imagino que a nebulização vai ajudar a lubrificar essa região para, por exemplo, fazer com que a secreção que fica aqui nessa região, ela não fique se acumulando e fique, tipo, endurecendo, vamos dizer assim, né. Então, ao invés de ficar endurecendo, o que iria dificultar ainda mais a passagem do ar, e venhamos e convenhamos, né. Nesse momento você não consegue ficar forçando muito, ficar soando o nariz, não dá. Você fica ali querendo ficar muito imóvel, mexendo o menos possível nessa região. Então, até por receio. Então, o quanto você puder facilitar para que, por exemplo, as secreções, o que tiver secreção, ou que saia com facilidade, ou que você consiga deglutir, né, embolir, né. O que não deve ficar é ali, né. A secreção ali parada, repito, dificultando a passagem do ar e fazendo esse incômodo da respiração. Então, eu imagino que a nebulização entra para ajudar nesse sentido, para deixar mais fluido, né, as secreções que tiverem, e provavelmente, né, para esse sentido aí, com esse mecanismo. Agora eu vou ler o que tem aqui no papel, que o profissional me entregou na época, né. Tem assim o tópico de nebulização e tem escrito o seguinte. Pode ser realizada, aí tem aqui a forma de uso. Eu não vou ler, porque eu não vou entrar nesse mérito, né, porque eu acredito que, né, a orientação você vai ter aí com o seu profissional. Mas tem aqui a orientação de como é que eu deveria usar, mas tendo a observação, né, com soro fisiológico. E podendo também a narina ser higienizada suavemente com cotonete embebido em solução fisiológica. Fala para associar com um medicamento, que eu não vou citar aqui o nome, porque também tem um vídeo que eu fiz aqui sobre medicamentos, né. Aí fala da forma de uso. Em resumo, aí é que entra. Para manter as narinas permeáveis e desobstruídas. Então aqui eu acho que é justamente o resumão, o tópico principal, né, desse vídeo. De falar que, olha, a nebulização pode ser uma ação interessante e, portanto, ter um nebulizador nesse momento do post-operatório provavelmente, né, vai ser indicado e vai ser interessante. E o porquê? O porquê é por isso. Para, de alguma forma, eu expliquei o porquê que eu acho que vai ajudar, né. Mas, basicamente, também nesse sentido, né, vai fazer com que você ajude a manter essa via nasal desobstruída. E tem outra coisa. Ainda de acordo com o mecanismo de ação, tem outra coisa que eu lembrei aqui agora. O soro fisiológico, né, ele pode ali também ajudar a justamente dar uma desinchada. Porque, gente, aí já é uma explicação um pouco mais técnica, né. O soluto que tiver no soro fisiológico, ele, uma vez que você está inalando aqui e ele entra nessa região, ele vai puxar a água que está aqui nessa sua região, que está causando esse inchaço e dificultando a respiração, ele vai puxar essa água que está dentro de você para dentro dessa região aqui nasal para que você, aquilo que eu falei antes, ou que você consiga açoar, né, assim, retirar para fora com facilidade ou que você engula. E aí você vai diminuindo, de alguma forma, né, o edema, o inchaço na região e aí facilitando aos pouquinhos esse processo de recuperação, bem como ajudando a você conseguir respirar com menos dificuldade. Então é isso. Qualquer dúvida mais técnica específica, consulte o seu cirurgião ou a sua cirurgião. Mas se você gostou do que eu trouxe aqui, deixa o seu joinha aqui embaixo. Comente se você gostou do vídeo, se você quiser trazer alguma informação adicional sobre esse assunto, caso você aí esteja passando pelo pós-operatório agora, compartilhe, né, se você tem a ver com esse assunto, compartilhe aí. Compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar com as informações que foram passadas e muito obrigado por você ter me assistido até o final. Aqui na tela já já vai aparecer aqui no meio uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal. Se você ainda não fez isso, faça. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.